E aí pessoal, tudo certo? Fire Evo, tá? Palio, quantidade certa de óleo aí, tá? 3 litros de óleo, beleza? 5W30, tá certo então pessoal? Esse aqui não tem comando variável, nada, né? É simples aí, beleza? 3 litros de óleo, pra quem tem aí a dúvida, né? 3 litros de óleo com filtro de óleo, tá? Troca do filtro de óleo, 3 litros de óleo, é esse, quantidade, não mais do que isso aí, tá? Beleza? Troca do óleo e filtro de óleo aí, tá certo pessoal? Pode fazer aí 7 mil, né? Não faz pra 10 mil, tá? Não cai aí na história de 10 mil, que é mentira, quando chegar no 10 mil aí o óleo tá uma pasta, tá? O máximo que dá pra deixar aí é 7 mil, beleza então? 7 mil quilômetros aí, valeu, abraço aí!